Fala, galera do YouTube! Beleza? Quem não é o P.E.Games aqui? Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Arlen Games. P.B.P. aqui de P.B.P. Estamos em um novo jogo de Clash Royale. Não, não, não. Não é Clash Royale. É um jogo diferente, galera. Ele é muito zika. Vocês têm que jogar. O nome desse jogo vai estar na descrição do vídeo, não é, Luan? Isso aí. O nome do jogo é Royal Chests e o resto lá. Então, não é uma paródia de Clash Royale. Só é... É meio que isso. Só que aí é muito boa. Vocês vão gostar muito, vai. Bora batalhar, Luan? Por enquanto, eu tô ganhando, né? Eu já estou batalhando. Eu não tô conseguindo entrar pra batalhar. Quem é que ganha? O meu é level 3, o meu é level 9. Eu não tô conseguindo entrar pra batalhar. Ui, ganhei. Não sei. Por que não? Olha. É porque você não pode usar... Olha. Tem que tirar essas cartas. Só pode ser trupe. Aqui, aqui tá trupe. Tava mostrando ali pro Arlen como é que... É o jogo, né? Quais são as cartas que ele tem? Ah, tá. Então já sei. Use. Pronto. É minha Valkyrie contra o corredor dele. Ui. Morri feio. Pronto. Pra 3 já, um eu. Que jogo bosta. O que? Não pode nenhuma carta da coisa. Que jogo bosta. 3 de vida. Agora só tem quem? Vai. Se eu ganhar essa, lógico que eu vou perder, mas... Perdi essa batida, cara. Eu perdi. Eu perdi, cara. Não tava preparado, não. E o Lowe. E como é que se baseia nesse jogo? Tá metendo a porra daquela outra. Você tem que abrir baús que custam dinheiro pra você ganhar as cartas. Olha, tem todos os baús aqui. Pronto. E também tem um que você... Olha. Tem um baú novo aqui que você compra com 300 coroas. Aqui tá o... Olha. O deck builder simulador. Aqui. Com os 3. Com os 3. E aqui você vai conseguindo as cartas. E aí você vai evoluindo com esse dinheiro que você ganha. Só que você só vai batalhar com tropas. E eu não vou evoluir. Por quê? Porque eu estou juntando 4 mil e... Não sei quanto de ouro. Pera aí. 4 mil. Não, olha só, moleque. O cara tá adivinhando que carta eu vou usar. E aí. E você pode vender. E carta é na nova atualização, tá, gente? Conquista desbloqueada. O que eu tô juntando? 800. 800. 800 aqui. Pra eu poder comprar o baú gigantescamente gigante. Enquanto você vai abrindo aqui, você vai ganhando coroas. Ali no canto você pode ver, tem 22 coroas. Não é batalhando. Porque senão você vai ter que ganhar 300 vezes pra ganhar o baú da coroa. Normalmente é 3, 4 vezes no Clash of Clans. No Clash of Reale. Então, por isso. Aí, enquanto você vai abrir o baú, provavelmente você ganha. Eu ganhei. Viu? Eu já tô com 25. E não importa. Você pode pular 3 coroas até mais. Não, não. Cada vez que a gente batalha, a gente ganha um baú. Olha só. Ah, não, não. Não, tá louco. Arlen tá louco. Juntei 800, Arlen. E agora eu vou comprar aquele baú mesmo. O gigante. O baú, como diz você, é igual ele peca. Eu já comprei ele. É baratinho. Foi isso. Eu tô com 47 coroas. Boa, 49. 49. Tô com 33. 51 coroas. Você tá com 33 hoje. É. 52 coroas. Eu vou corrigir os meus erros. Se quiser se jogar. 55 coroas. 56 coroas. Eu ganhei o príncipe. Yeah. E aqui, olha. 59 coroas, não é? Você não passa isso. Ah, não, moço. Corta. Pronto, voltei já que eu não quero mostrar anúncio no meu vídeo. Eu tô pagando. Então, o que? Eu vou ganhar. Ai, olha quantos coroas eu tenho. 66 coroas. 87 coroas. 87 coroas. 87 coroas. 87 coroas. E olha quantos coroas eu tenho. Quase indo. É. Pertinho do meu. Corta. Voltamos, olha. Eu vou comprar, sabe o que? Esse baú aqui. 55 coroas. 57. Eu tô aqui junto com você. Comprei o melhor baú. Sério? Super mágico. Super mágico. Como foi lá? Você gostou da sua nova escola? Qual é a sua nova escola? Tem os meninos que me desonfrinaram com o doce de fora. Mas você não tem quantos... 94 coroas, galera. E no final do ano, nós vamos ver quem é que vai afuginar. 97 coroas. Ô mãe, eu não briguei. Além do mais, você mandou eles pararem. 99 coroas. E a última, né, filhos? Que é... 101 coroas, gente. 101 coroas, Leandro. 101, eu tô com 97. 102 coroas. 104 coroas. 104 coroas. Depois eu queria tentar batalhar com você. Sério? Eu acho que não sei como. Vamos cortar. Voltamos aqui numa batalha. Galera, vamos mandar o gigante na cara dele. Ele vai botar uma carta forte. Falei um golem, cara. Um golem. Galera. Caraca, tá só... Como terminar aí, ele e o Ian vai batalhar junto. Não tem como. É muito difícil. E você reiniciou, lembra? Ele reiniciou. Bem esperto, hein? Caraca, o que é que ele deu? Agora eu vou botar uma mosquitera contra a bruxa. Quase que eu acerto. Vai, vamos lá. Vai matar ele. Tá tomando surra. Meus carinhos estão tomando uma surra. Se ele botar uma mosquitera de gelo contra o meu pisse, vou acabar, porque aí o meu pisse, pai, não é eu e o pisse dele. O dele é aéreo, não tem como bater. Ih, não, tem sim. Que burro. Que burro dá zero pro bebê dragão dele. Qual são as cartas que ele tem aqui? Ele tem peca, cara. Qual é graça? Vamos botar aqui. Fala aí, foi só falar que ele tem peca. Meu negócio faleceu. Eu tenho que ter peca, olha. Eu vou dar um corte, quando eu voltar eu já vou ter peca. Olha, escuta isso. Quando eu voltar eu já vou ter peca. Vai ficar um, dois dias aqui, meu, eu voltei. Vai, tá dois de quatro. Se eu tenho que ganhar essa, se eu perder eu perco. Vai ser a minha bruxa contra a Valkyria dele. A minha vai perder, viu? Eu sou iluminati. Olha isso, olhe. Foi por um, ia empatar. E aí se empatasse eu perdia. Não, os dois perdiam. Não, não, achei feio, feio. Feio, foi feio. Avisos que eu cheguei na Arena 2. Eu sou a Arena 2. Falou. Sou a Arena 3. Voltamos aqui. Vamos acabar o vídeo com esse bulldog. Não com esse bug. Tá. Espero que tenha gostado do vídeo. Dê like. Compartilhe. Se inscreva. Tchau.